Som e acessórios automotivos é na loja S2 Magazine. Acesse nosso site e apaixone. Música Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade desce e diz Que olhei pro meu troféu, mas não vi minha cicatriz Os vizinhos charopando pra são desses caras pretas Tá vendo o lado bom, mas não me viu no madeirite Então quer me taxar de pai Não sabe o meu passado Que quem disse que o favela não pode morar no lago E dá um frevo tipo aqueles que rola lá em casa E aí como era que eu queria te me ver Mas tem que respeitar Vamos começar? Péu, 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 péu DJ Ruiz Espera, sinto que é o momento Talvez eu lamento sem ressentimento Que não dá pra ficar Feche o olho só pra imaginar A cara que eles vão fazer Meu dinheiro eu não gasto à toa Essa cena eu pago pra ver As garrafeira com fogo O carro tá lentinho Quebra de ladinho Traziona pouco ao som desse pontinho O carro tá lentinho Quebra de ladinho Traziona pouco ao som desse pontinho Embrazada O guia é toda a brincadeira Que pouco pra vir na quebrada O balão já tá aceso Que anos a todo em cruz E brincadeira do momento Não pode evitar de eu mesmo